Por que? Para esse ultimo chefão Eu vou usar... Subiu querido, não é para chamar ele Eu vou usar muita estamina Então para aumentar minha estamina Já li ali rapidinho Só para descobrir o que que fazia E eu preciso comer os lagartos Eu como o rabo dos lagartos São os lagartos De rabo branco Não, hum Geralmente nesses campos Onde faz sombra Aqui tem um lagarto A ver se tem uns aqui perdidos Ou não, aqui é onde eu começo Vamos para o outro lado. Que isso agora? Bora lá. Então, antes de eu ir para o último chefão, nosso último colosso, colosso décimo sexto, eu vou matar alguns lagartos para aumentar a minha estamina. Agora, onde eu vou achar ela? Toda hora eu estava achando esses lagartos. Eu não sabia para que servia. Tinha matado até um, mas não comi o rabo dele. Caramba, onde tem um lagart que a gente precisa de um? Um mecalango. Ótimo. Vamos lá. 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 Obrigado. Sério que eu não vou achar um calango sequer. Abro! Abro! O que você acha de você ver de ficar chamando eles? Subiço! Acho que aqui na caverna deve ter. Vamos ver. Eu não vou achar nada. Quer saber de uma coisa? Acho que eu vou sem tentar aumentar a estamina coisa nenhuma. Onde? Para que lado será que é o... O último chefão é para esse lado mesmo? O último chefão é para esse lado mesmo? Vamos lá. Bora lá. Vamos 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 lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pera aí, eu não entendi essa agora. Eu achei que eu tinha errado o cálculo. Eu achei que eu tinha errado o cálculo. Na hora de pular ali. Pera lá. Então, acho que o negócio não é exatamente pular ali. Eu vou fazer alguma coisa. Ok. Ok. Parou o agro. Vira pra lá. Por que tal você correr? Não é um... É um... É um... É um... É um... É um... Pô, Agua, você era meio imprestável, mas eu gostava de você. Vamos para a treta final, então, vai. Infelizmente o Agro já se foi. Tá, acho que eu vim para o lado errado, vamos para o lado certo. Afinal, acho que era para esse lado mesmo. Tem uma estrutura ali que dá para subir. Ou não, né? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Morri. Não consegui nem chegar no pé do Titã, cara. Do Titã não. Do Colosso. Oh, caramba. Tchau. 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 Suck it now! Ele está me vendo! Ele está me vendo! Clever! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá, e vamos deixar eu matar pra amanhã que eu vou dormir, pessoal. Valeu pra audiência, até a próxima, se você estiver no YouTube, vai continuar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Agro! 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 Ag Abra, Abra. 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 Abra. Abra, Abra. Abra, Abra. Abra, Abra. Ah! 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 Ah O que é isso? 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 O que é isso?